Também! Ué! Eu dou aos territorios para se participar na Unicitácia é para vocês que, assim, eu faço Oi Amores meu Maya, tudo bem? Olhem com quem é que eu estou aqui no vídeo de hoje e vamos fazer uma pequena entrevista aí, uma brincadeirazinha, com o Álvaro e o Álvaro Eu quero que vocês apresentem-se para os seguidores O Álvaro é o bonito, o Álvaro é o outro Não, esse é o Álvaro, esse é o Álvaro O Álvaro já falou uma vez O Álvaro é o Natas O guloseimas que está a minha saúde O Álvaro é ele Eu sei que tem os Álvaros Ah, ok O Álvaro é o bonito, o Álvaro é o outro Eu sei que vocês não concordam com isso, mas... Então, esse é o Álvaro Esse é o Álvaro Esse é o Álvaro, esse é o Álvaro Como você quiser Eu tenho algumas perguntinhas para fazer Aos meninos E um jogo de verdade à consequência Mas vocês têm que ser assim Não precisa Vais passar nesse texto Quem é o Álvaro e quem é o Aldas Fora da Internet? Bem... O Alda e Fora da Internet é o DSL Day, Luís Santos Costa Funcionário público Como é? Quer fazer DJ? Só... não só DJ Só disco jockey Disco jockey? É a banda que é disco jockey? Não Disco jockey porque eu sou angolano e eu toco lá Não toco aqui Continuo de ser disco jockey Ok Álvaro Paulo de Oliveira Monteiro Desempregado É? Você sozinho Não tem que ser demitido Eu trabalhava num call center Num recurso humano num call center Então tive que me demitir Porque agora Sou vivo da Internet É isso que eu... Já E também atorava a audazio Não é fácil É um trabalho Posso dizer que é ao contrário Pode dizer que matura Por isso é que eu vim para aqui Para Lisboa para te deixar Ahahahah E depois vai embora Alguma vez Vocês os dois Alvar e Algas Imaginaram estar ou não tão agora? Em relação à Internet Tão 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 Claro que não Claro que não As coisas aconteceram muito rápido De forma tipo Muito estermendosa Eu sempre gostei de fazer gracinhas Que é na Internet Mas nunca imaginei Estar no level que estamos hoje Estamos a fazer hoje Um live Um live Um episódio Um direito Um direito Com mais de 2.000 pessoas Então é É surreal Por que aliás Já imaginei chegar onde chegamos Mas não tão rápido É? Uhum E o... Onde estão? Na Tuga Na Tuga Na Tuga Você veio aqui por quê? Chegar aqui onde estão No meu canal É muito Um monte de dinheiro Que a gente não tem para comprar bilhetes Estou a pagar até Vim por quê? Vim comprar roupa Vim comprar roupa Vim comprar roupa As vendedoras aqui Faz aparecer no YouTube Da... Da Irina É dispensa E na conta Tá como? Conta Esse é o menino que vai te dar dinheiro Vocês vão te conhecer Sim Vai ganhar mais pras do Twitter Vai ganhar mais pras do Twitter No Express Posso confirmar se já faz alguma hora Não, daqui a um mês Imer Tem batalha e dívida aumenta Não Eu quero que cada um de vocês diga uma frase e uma música que irão levar para a vida toda Mandoli, mandoli Mandoli Não, eu tenho sempre que dizer Ah, essa aqui Mas quem diz isso aqui? Essa aqui é a nossa música Essa é a nossa música Para a vida toda Quem fez essa versão? Não Quem mais? A moça que fez essa versão Não é essa Quem mais poderia fazer essa coisa? Esse é o Ramin Alden Claro Tudo só eu Tudo, tudo só eu Tudo E as meninas E agora a frase A frase que eu quero levar para a vida toda Eu acho que todo mundo te vendo vai Tudo passa Não importa o tamanho do problema Mais tarde ou mais cedo Vai passar Vai passar Não, vai acabar por aqui Desse top E eu? Não, mal vou Olha Dizerem que A frase que vou deixar no ar Sempre vai acordarem de manhã tomem banho Lá vai acordarem de manhã tomem banho Ai meu Deus Como é que estamos em questões Em termos de Compromissos Compromissos como? De pedir dinheiro emprestado Não, de namorada Noiva Achas mesmo? Não sei Eu não sei nada Eu não sei A famindação Eu não posso concluir nada Pois mulher Não fizeram nada Olha para esses cadáveres E achas que não tem supultura Achas mesmo para travar? Não dá um salto Não dá nada É um economista Isso é uma pergunta desnecessária Não é desnecessária Não é desnecessária Não dá um cabelo Eu te avisei Dá confiança na galinha Eu te avisei Dá com o domingo Eu luto de frango Eu vou comprar com batata fria Você tiver um pedaço Aproveita de pintura Eu quero com vocês Eu mesmo em si Não tô nem ninguém Ninguém tá ingerindo Eeeepaa Acho que uma massa bancada Todos os dias Que produtos que não tem Então né Então Sim Eu quero saber em termos de gestão, é equipe, é gerente, é dona, é o que? Aqui eu só aceito pessoa informada na matéria. Porque essa pele, para estar como está, tem que ser alguém formado. Em termos de gestão, como é que estás? Essa cantina está abandonada, eu nem tenho nem frasco de manuês e tem. Só tem galete. Nem já. Em termos de gestão, está tudo bem. Você que faz isso assim? É. Assim mesmo? Uma mensagem que vocês dão para os novos artistas? Influencers e... É uma liga explica, não é? Tem que especificar o tipo de artista, porque o primeiro artista é que faz filme e que ganha. É inimigo do bandido. Tá bom. Em relação a influencers? Desistam, é difícil. É, meu Deus! É mentira, é mentira. Eu também não sei como é que eu cheguei aqui. Eu não sei como é que eu cheguei aqui. Eu não sei como é que eu cheguei aqui. Eu acho que tudo é espontâneo. Eu não sei como é que eu cheguei aqui. E quando for pra ser, vai ser e vai acontecer. Porque a gente vem muita gente a tentar, a esforçar. Eu não sei como é que eu cheguei aqui. Ok. Agora vamos para o jogo. E cada um de vocês vai ter que tirar uma rifa, como o Alvaro disse. Programa mais leve. Um dos dois vai ter que tirar uma rifa e dizer a pergunta em alto e bom tom. E responder caso contrário paga uma consequência. Eu não sei. Qual foi a pior e a melhor música que já ouviste? E diz o nome do cantor. Diz se é angolano, ser brasileiro. A pior música que eu ouvi... Mandolil. Não. Mandolil. A pior música que eu ouvi... Foi da Lourdes Vandona e Vale a Pena Ser Mulher. Angolano. Isso é a pior música? Vale a Pena Ser Mulher. Ah, só que eu estou... Mas vale a pena, mas é mulher ou só... Sim, mas é amor. Mas é amor. Canta a Pena Ser Mulher. Sim. A pior foi Vale a Pena Ser Mulher. Me mandem, me critiquem. Mas nada pessoal. Eu também. Nada contra. Tá bom? Eu gosto muito das mulheres. E a melhor... Mandolil. 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 Bússola da Neni. Sim. A pior música que eu ouvi é... Cantora Patrulha Pata. Não vou dizer o título porque vocês já sabem a que eu estou a me referir. E é... Eu também gosto dessa música. E é... Eu não vou ouvir essa música. Porque ainda é por isso que não é. Exato. Nem eu não sei o que eu ouvi. Exato. Pronto. Cantora Patrulha Pata. A música. Vocês já sabem. A melhor música é Monte Inglês. Mendes Brás. Para mim. Sabes qual é? Nem partica Monte Inglês. Só como o criolo está assim um bocadinho abaixo. Qual foi o apelido mais feio que já recebeste? Cabeçudo. O meu... Mosca. Sério. 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 Eu pontei muito... Eu era mesmo, tipo, nome de carinho. Minha mãe era MIMO. E quando... Tornei no DJ, era DJ MIMO Mosca. Porque diziam que eu era muito pequeno, que era para conseguir a minha vida, então, foi uma luta muito grande para colocar esse registro, era para deixar só. Música! Viral! És tu! És tu! Pronto. Vai. Então é, olha, esquecem isso, ninguém chama isso. Qual foi a primeira impressão que tiveram quando viram? Quando viram quem? A minha pessoa. O que é que acha? Não sei! É mais bonita pessoa. Oh, Vicar! Não falei se falar se não tô ouvindo. Não sei! Estás a ser falso. Não, a primeira vez que eu sou menta. Mandolim, 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 mandolim. Dizem que não, não me tiraste a palavra. Cada um responde! Não, deixa eu responder antes de ler. Também, mas falso. Queres ouvir o que é que és mais linda pessoalmente? Ah, ok. Mas eu queria perguntar quem é que tá atendendo essa bancada. Ah, produção! Não tenho certeza! Está aqui! Termina a frase. O que mais odeio, o que mais odeio na vida, é isso? É... O que é que tu mais odeias na vida? Ficar assim pra caralitas. Não gosto de ficar capô. Ok. Percebeste? Lidar com pessoas falsas. Eu sou muito falsa. Por isso é que eu vou detestar aqui. Uma pessoa que não suporta é o mundo artístico. O que é o teu nome? É o que? Angolano. Mas você ainda é famosa para suportar artista. Ah, pode não gostar muito porque o artista é... sei lá. Posso saber? Eu não sei. Acho que eu não tenho ninguém para suportar. Oh! Eu ia dar uma conversa, está muito fudido. Acho que eu não tenho ninguém. Mas tem coisa. Vou dizer o que? Não, não tenho, mas é uma resposta. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém. Tem sempre uma pessoa. Tem sempre uma pessoa. Tem sempre. Eu não suporto. Mas... Estás a te referir ao artista? Sim. Pode ser. Pode ser músico? DJ? Qualquer coisa. É que a gente usa? Ele é DJ. Você está jogando o mundo de DJ que você não suporta. Não, eu não gosto. Dizem-me, se DJ é podre, ele toca muito bem, porque ele ainda toca. Pode ser DJ? DJ, tem ué. Se for DJ, eu vou fazer que eu mantenha aqui... Não, fala só um... Mauva Junior. Yeah. A solução é que... Qual foi a tua maior decepção? Responde primeiro. Conta a tua história. A tua história. A tua história. A tua maior decepção. Conta a tua maior decepção. Minha maior decepção. Minha decepção. A minha maior decepção foi quando entrei para a universidade. Eu pensei que fosse um mar de roda. Quando descobri. Não sei se aliás de uma atéria é mais difícil. Sim, mas eu não sabia. Por isso é que foi uma decepção. A minha maior decepção foi o acidente que tive no dia seguinte do meu casamento. Quando eu voltei a perneia. Saí de casa antes de ir para a lua de mel. Tinha aqui naquele dia. Mas saí de casa que era para ir no serviço, buscar o meu subsídio. Fui de moto ao voltar. Fui de moto ao voltar. E ia me der. Achei que sim, mano. Pronto. Qual é a pior mentira que deixe para não trabalhar? Matou um tio meu. Mataste? Ela disse que meu tio morreu. A minha foi até que dizia que não vou para que tu a levou um hospital. Eu pensei que era muito bom. Eu pensei que tu disse que mataste um tio teu. Não, não. Ele disse que o tio morreu. Se não acabar esses papéis vão aumentar. Faz isso. É muito frio aqui. Tá frio. Qual foi a última mentira que deixe? É dificilmente minto. Só que já não me levam a sair. E eu aguento a falar a verdade. Qual foi a última mentira? A mentira foi essa. Que vim para aqui e tive que mentir que questões de saúde. Para me autorizar a sair. Foi a última. Mas qual é que tu sou? Eu vou lhe sentir feliz. A minha? Quem é que são a mentira? É uma mentira que é lógica. Tu sabes que deixa para a pessoa bem. Uh! Não me diga que tinha mulher e filho. E? Por que? A minha foi mentira. Ela quase pela... Ah, ok. A minha foi mentira que é a Gérsia então que não voltaram. Mentei a quem? Não percebi o nome. A Gérsia. Quem é a Gérsia? Fiquei saber por aí. Ok, está aqui a entrevista. Estamos aqui a falar de nomes que eu não conheço. Perguntamos de mentira. Perguntamos de mentira. Perguntamos de mentira que eu falei de mentira. Então a gente sabe que é a Gérsia. Vamos esperar o que eu vou perguntar. Mas um segredo teu que mais ninguém sabe. Se é segredo não se pode falar. Ah, agora vão ter que revelar. Eu sou dele. Não. Não. Só não diga. Sério. Sou casado. Isso é segredo. Eu não é. De estado. Tão da aliança aqui. E não da aliança de vocês. Stop! Mas o que é isso? Lê as três últimas mensagens tuas. Enviadas no WhatsApp. Xê! Ah, também fiquei sem carga. Pode ser na mesma pessoa? Não. Pessoas diferentes. Uma está aqui. Grupo baú. Tem que ser que tu enviaste. Uma delas. Estamos a vir a pé. Lola! Sim! Aqui temos um mensagem. Tem que ser que enviaste. A última que mandei para a primeira pessoa. Mas quantas? A segunda mandei dois contatos. Ok. Já mudas confiança no show. Ok. A outra é... Make your papa. Quem é antiga? É igual. Então, já traí isto ou foste traído? Contra-nos como foi. Contra-nos como foi. Eu, às vezes, confio. Eu não considerei traição. Não sou a emoção da minha papa. Eu não sei o que ser traído ou o que eu traí. Acho que eu, às vezes, me emociono. Pois estou. E avanço. Exato. Eu já traí, mas era criança. Porque ele também falou que o telefone é traído. Pensa também, traí. Alguma cantora que achas que devia ser mais reconhecido no mercado angolano? Cantora ou cantor? Cantora ou cantora? Para mim, cantor que eu acho que deveria ser mais valorizado ou reconhecido, mais do que já é. É mesmo Gilson. Gosto das músicas dele. Para mim, cantar, ué. Então, falar também uma menina, não sou... Não. Eu acho que é o Lil Saint. Lil Saint é um dos cantores mais completos que nós temos na banda, porque ele é compositor, produtor. E ele é bom e completo e acho que devia ter um reconhecimento maior do que já tem. Ok. Também muito pelo facto de ele ter ficado muito tempo, entre aspas, na sombra do irmão. Se calhar é isso. Agora que as perguntas acabaram e ninguém me falou a consequência, vocês vão ter que responder a duas perguntas daqui. Álvaro e Aldez. Livre acesso a sua página do Instagram. Durante dois minutos, acaba o seu copo. Vocês me dão... Ai meu Deus do céu! Com cronômetros. Melhor que é da minha vida? Não sei. Qual? Não tenho. Como é que? Velha. Mais velha. Copa do filme que me tomou... Avengers. Adolfi é fita. Sobre temas... Feminismo. É isso. Quantas minutos? Não, faltou muito. Tens de vocês? Pensamos? Ah... Sofim. Qual o vocês? Só blezas aqui. Blesas. Blesas. Às vezes eu penso que sou chocolate e quero um comer. É isso. Tá linda. Ao invés de entrar nas mensagens... Não, não gosto dessa coisa. Não dá para decepção. Não tem isso. Só tem essa gana que não tem a tomar de arroz. Não tem leite. Não tem leite. Não tem leite? Não tem leite. Quanto tempo? Um minuto. Beba um golo. Ou melhor, beba dois golos de um copo se nunca tu bastes de sangue. Eu já. Eu já. E vocês estão assim por aqui? Eu já. Não tem leite. Alda, se conheces um pouco do Álvaro? Vais lamber na bochecha ou vais beber dois golos? Essa barba eu não consigo. Beluga. Bebe quatro golos. Bebe quatro golos. Bebe quatro golos. Não tem leite. Não tem leite. Bebe quatro golos. Não tem leite. Não tem leite. Não tem leite. Não tem leite. Os jogadores já vivejam sozinhos num T0. Bebam quatro golos. Eu e você. Bebam quatro golos. Bebam quatro golos. Toca no lábio, vô. Bebe em condições. Bebe em condições. Bebe em condições. O que é o mais robusto aqui? Quatro golos. Aqui. Mandoli, mandoli. E aí quando eu deixo escravo. Não, entendeu? Sempre assim. Não pegando no mostridice não. Mas te iludir. Álvaro. Dá um beijo no rabo do Aldas. Ou bebe três golos. Só um monte de golos. É. Eu soube. É. E, Aldas. Sim. Canto uma música e o avô tem que terminar de cantar. Eu tenho que dar oportunidade na mesma música. Podemos? Mandolin mandolin! Não, 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 não. Mandolin não! Mas é música! Mas é música? Todas menos essa. Ah, é? Qual é a outra então? Assim que aqueces o cadeirão da mamãe? Assim que aqueces o cadeirão do papá! Todo! Ai, meu pai de Deus! Não, 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 não. Vocês têm alguma tatuagem? Ou o que tatuagem? Tentando distribuir as duas obras. Ou obras? Ou obras? Mas vai ser uma azar... Não, não, é porque ele... Não, 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 não. Estou muito hum, ele já sabe o que não. Estou muito hum. É uma coisa que eu não falo no meu oelho. Por que vocês não fazem, tipo... Escrevem o meu salão de quenteira e fazem uma... Como é que se chama? Paródica. E é uma paradinha. E aí Paulo, como coluíram então? E essa é muito fixe. Tá macia? Acho que até 2022 está... É isso, a partida foi concluída, como vocês podem ver. Ok, ok. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o Álvaro, esse é o Aldas. Não, não, não. Vem bem, aqui é o chocolate preto. Aqui é o chocolate branco partido. Então esse é o Aldas, esse é o Álvaro. Gostaram de participar? O que tem que dizer são as pessoas? Não, são vocês também. Vocês gostaram de participar? Nos atenderam com entradas de picles e... Queijos fatiados e... Também pagam pouco a parabólica, por isso... Mas foi bom, foi bom. Foi um bom desafio. Uma panha desprevenida. Confesso que não estudei. Para essas problemas. Passou no texto, passou. Ok. O resto vocês já sabem, né? Sigam-nos nas redes sociais. O resto é as bonecas de OneWave, né? Já dá um salto. Sigam-nos nas redes sociais. Coloquem aquele like gostoso, Camila Gosta. Inscrevam-se no canal e... Um beicito. É a visualização. Nós não damos apanhar nada. Dá um apanhar. Vamos apanhar. Like-o então. É isso. Tchau. Beijinhos. Até o próximo domingo. Ele é meu DJ. Ele é meu DJ. Ele é meu DJ. Mandolê, mandolê. Quando eu digo que eu não digo sempre sim. Não pega o monstri que senão vais te iludir. Ele é meu DJ.